Pega uma prancha e estica o miojo Vamos ver se é verdade agora A prancha do miojo Mas não repita isso em casa Se você tiver vontade de fazer esse tipo de vídeo Me manda que eu faço Você não Agora eu pego a prancha e passo do miojo pra poder ver se realmente fica esticado Agora para provar que você assistiu até aqui Sem plano nada e você gosta desse tipo de conteúdo Comente 20 vezes o número 1 Aqui ó, vamos lá ó Esse vídeo é totalmente mentira